Vou filmar logo a frente da casa, tá bom? Vendo tudo na cerâmica Varanda grande, ó, tem uma lojinha aqui de lado de vender miudeza E aqui é uma lojinha de lado de vender as miudezas A varanda grande toda na cerâmica Tudo não vai faltar Aqui é a frente da casa Isso aqui era um salão de festa Que parei com festa, por causa da pandemia Foi sendo pré-moldado Aqui era um salão de festa, agora funciona pré-moldado Por causa da pandemia Vou entrar aqui na frente do salão A casa Aqui é um quartinho de vender senha Era, né, que agora não é mais que é Aqui é o local do Anderubá, de todo de laje Aqui é o espaço do salão Que agora não funciona mais por causa da pandemia Aí estou colocando um fio pré-moldado, né? É bem espaçoso Aqui pode fazer qualquer tipo de comércio Comércio para o mercado, se quiser modificar Se quiser pré-moldado mesmo, ou alugar para quem quiser Aqui não é no centro da cidade Aqui é um bairro perto de Espirito Santo Aqui é Espirito Santo Mas tem muita cidade por perto de Nova Cruz Santo Antônio, Goianinha Que fica perto da Praia de Pipa Fica na região É muito... Fica muito bom Aqui tanto vendo E faço troca também Se você achar uma venda, eu vendo E se você achar um sítio que tem água dentro Um sítiozinho bom que dê para criar Alguma coisinha Assim eu faço troca também, viu? Aqui é bem espaçoso Esse local é o local do palco Só o palco tem Quase 150 metros quadrados A parte do palco todo, né? Quase 150 metros quadrados E aqui tem muita festa Fiquei em cantoria Também com cultura também Embrador de coco, cantoria Essas coisas assim Fiquei tudo isso aqui Mas a pandemia não deixou mais Aí eu parei, né? Aí eu vou ter esse pré-moldadozinho aqui Mas já tem problema de saúde Por causa da... Eu com a hernia Não posso levar muito pesado aí O pré-moldado não é muito bom para mim não Mas eu estou fazendo E está vendendo bastante Aqui eu vou ficar aqui Já botar um pré-moldado aqui E dá de primeira Eu já tenho Já dá de primeira Às vezes meio pesado, né? Mas é bom O negócio de construção é bom Aí pode botar qualquer comércio Aqui é o local do palco Aqui agora Trabalho de baixo Aqui tem dois quartos Aqui tem dois quartos E dois banheiros Não foi terminado Por falta de... O tempo não deu, né? Esse salão é novo Foi feito há pouco tempo Aí que pegou a pandemia Aí eu fui e parei, né? Aí eu... Estou trabalhando só para baixo Aqui dentro Só com esses negócios agora Esse é dois quartos O banheiro Mas é um local muito bom Muito tranquilo Sossegado Daqui para captar do Natal É Oitenta quilômetros Para a entrada do Natal Por um mês de Natal É setenta e cinco quilômetros Mas tem várias cidades Por perto Bem por perto mesmo Viu? Se quem quiser ir para a Praia de Pipa Praia da Barra Praia de Conhaúsa Foi assim Praia de... Fica tudo Fica próximo Fica muito longe não Fica mais perto Fica mais perto Aqui na região daqui Aqui no trabalho Vai fazendo Um espaço muito bom A casa toda na cerâmica Tem dois quartos Sala Sala de janta Cozinha O banheiro é todo Tem cerâmica até no teto Só madeira maçaranduba Tanto daqui do palco Como a da casa Só tem maçaranduba Aqui os produtos que eu faço É todo pesado Mas eu gosto de fazer Mas eu gosto de fazer essas coisas assim Que pena que eu não estou podendo fazer Estou fazendo sem poder Porque eu estou com hérnia Estou com hérnia Tem que fazer uma cirurgia Eu não pedi para não acabar muito pesado não Mas eu estou fazendo assim mesmo A gente precisa Tem que fazer A gente precisa fazer Para vender tem que fazer Para fazer festa Mas tem que fazer serviço assim Aqui tem mecearia Por perto Mercadinho Um espaço muito bom Ali é o local do bar Aqui é de laje De feita ali Ela vender senha Um espaçozinho da senha aqui Vender senha Quintal todo no concreto Tem uma cisterna de água Com 25 mililitros de água Para puxar a bomba Para cima da caixa A água encanada Tocadinha da cisterna Não tem como Fatar água aqui Porque tem uma cisterna muito grande Porque está todo no concreto Atrás da casa Olha a cisterna grandona Toda no concreto Você vai atrás da casa Você vai achando Uma venda Aqui o pé 150 mil Por causa dessa pandemia Estou pedindo mais barato Um pouco Mas ainda tem preço ainda Porque esse negócio Estava vendo aí Só Deus Mas eu faço troca também É só um sítio bom Você pode Faço negócio também Aqui no Rio Grande do Norte Algum cara daí Estou interessado Aqui no Rio Grande do Norte Se você achar um sítio bom Que tem água dentro E faço negócio E tanto venda também E dou uma gratificação em dinheiro E venda também Pede 150 mililitros Mas tem preço A gente está ajeitando um preço Um pouquinho Isso ajeita Está barato Mas essa pandemia Não dá para A crise está muito grande Para o povo Aí fica mais difícil Tem que vender um pouco Mais barato Para vender mais rápido Vai bem espaçoso Aí Tem lugarinho de senha Está vendo?